Nesta quarta-feira tem mais gente recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Goiânia. Cerca de 3 mil doses sobraram da vacinação na semana passada. Portanto, a Prefeitura de Goiânia decidiu ampliar a idade para a vacinação. Nesta quarta e quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, em três pontos fixos e em dois drive-thrus. Um aqui na área 1 da PUC, no setor universitário, e outro no shopping Passeio das Águas. Ali na Perimetral, com a Goiás Norte, vão estar vacinando idosos de 84 anos para cima. Ampliou-se em um ano a idade. Os de 85 para cima, que também não se vacinaram na semana passada, podem comparecer aos locais de vacinação. Nós vamos fazer a estratégia semelhante à da semana passada, porém nós reduzimos a quantidade de locais. Vamos manter os dois drives aqui na PUC e também no shopping Passeio das Águas. E reduzimos para as três escolas, que as escolas estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Saúde, os locais das escolas, para que possam atender também os pedestres. Os pontos fixos são na Escola Municipal Francisco Matias, no Parque Ayanguera, região sudoeste, Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, no bairro Goiá, região oeste de Goiânia, e Escola Municipal Coronel José Viana, no setor Cândida de Moraes, região noroeste da capital. Como nós temos somente 3 mil doses, reduzimos para otimizar a vacinação, principalmente dos locais que têm uma demanda maior de atendimento, como aqui na área 1 da PUC e também no shopping Passeio das Águas. A segunda dose já está garantida para quem recebeu a primeira. Nós já estamos com as doses tocadas na Secretaria Municipal de Saúde, então após 28 dias da primeira vacinação será feita a segunda dose. E nós começamos também, retomamos na segunda-feira, a vacinação da segunda dose dos idosos que estão em abrigos aqui no município, bem como também dos trabalhadores da saúde que atuam nos hospitais que mais internam para a Covid aqui no município.